O bairro Boritis teve um crescimento urbano significativo, com uma estrutura de longos prédios, que não intimidaram a presença de pontos culturais, como cinema, restaurantes, pontes, baladas. Com o desenvolvimento populacional e econômico, foi surgindo pontos culturais na principal avenida, conhecida como Professor Mário Werneck. Como o restaurante Rancho Fundo, que cria um ambiente rústico, faz com que o cliente se sinta longe da correria do barulho da cidade grande, criando o estilo mineiro de ser. Olha, hoje o Rancho Fundo, ele trabalha com um público muito diverso, né? Então, assim, tanto pessoas da fase de 5 a 50, 60 anos. Nós temos um pre-ground, né? A gente está sempre vestido no nosso pre-ground. E pizza, um rodízio de pizza, que a gente trabalha também. E por outro lado, nós temos a parte da culinária nossa, tradicional, que é um restaurante de comida típica mineira. O público-alvo aqui é as crianças, né? Tem que ter filme para elas, para elas virem, divertir, que elas vêm com os pais. Aí vira um programa de família. O que está acontecendo aqui? Pessoal em desrespeito. Volte lá para baixo. Durante a semana, é um público mais seleto, o pessoal sabe que é um cinema tranquilo. Então, a média é o pessoal do bairro. O nome Boivaca foi simplesmente uma coisa de identificação mesmo, assim, de Boivaca, quanto a roça e a casa, por ter essa mobíliação todinha aí rústica e ficou o nome Boivaca. A estrutura do bairro, uma estrutura muito boa, inclusive o Buritis, ele tem crescido, mas crescido abundantemente. O acesso é muito fácil, pelo anel rodoviário, pela Barão, pela Raja Gabal e pela própria Mário Werneck. A vida noturna, de um modo geral, ela é baseada através de barzinhos. Como referência, tem o Boizé, o Rancho Fundo e agora essa cervejaria gigante, nossa aqui, que é o Boivaca, ok? Agora, quanto a vida noturna referente a baladas mesmo, ela acontece mais para o lado ali da Raja Gabal e para a frente, até Savas. O bairro Buritis conta com o Centro Cultural Maria Lívia de Castro, que proporciona um ambiente acolhedor e muitas programações para as crianças que residem próximo ao local. Oferecendo cursos de música, artes plásticas, cinema, fotografia e moda. Sendo que os cursos vão de acordo com a faixa etária de cada criança. Diversão que busca desenvolver o interesse e criatividade da criançada.